Viver Viver Pode ser mais fácil que sonhar Se buscamos o puro prazer Sempre perto do que é imortal Retirando tudo e qualquer mal Que exista em você Tão natural Se posso compreender e ver Que não sou só Ali Quase sempre perto do olhar Ao observar algo em mim Sou quem vê e pode deduzir Esta vida passa em carnaval Mostrando pra você Nada igual Se agora eu posso crer em paz No amor em ti No amor em mim 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 Não amor em mim Não amor em mim No amor em mim Não amor em mim